Tô gorenco, viu? A gente ia entregar as cestas básicas hoje de novo, eu tô gostando disso. Também tô. Você é a motorista do rolê? Gente, ontem eu tava muito nervosa, esqueci de colocar cinto, mas hoje eu não vou esquecer, tá bom? Eu vou pegar no pé dela. Me perdoem. Porque essa é pra andar dois quarteirões, tem que pôr, tem que dar o exemplo, né? O pessoal tá lá no fundo carregando mais uma caminhonete na assaveira do Toguro pra ter mais cestas básicas ainda. Eu não sei exatamente quantas famílias a gente vai entregar hoje. Você sabe? Não, também não faço ideia. Mas vamos lá, vamos indo então. Mas gente, sério, hoje eu vou botar o cinto, tá? Vou botar agora. Então a gente vai subir no isquinão, que é aqui pertinho. E aí chegando lá a gente vai aguardar alguém pra guiar a gente. O Toguro, acho que vai guiar a gente. Ah, o próprio Toguro. Ah, demorou. Gente, eu tenho certeza que o Toguro estando com a gente, as criancinhas dos lugares vão ficar mais felizes ainda. Ah, vão. Porque elas só perguntam dele toda vez que a gente chega e fala que é do Toguro. Elas falam, o celular é do Toguro? Sim. Mas cadê ele? Ai, gente. Coisa mais linda. É muito fofinho mesmo. Muito lindo. Chegamos já no primeiro endereço. Aqui. Deixa eu perguntar lá. É aqui já? É aqui? Vou entregar ali. Ah, Biba, vê se ela tá aqui. Tá. Onde a gente tá indo primeiro? A gente tá indo mais lá pro... No meio da favela mesmo. Ah, tá. Os meninos tão guiando a gente ali na frente. Aham. E... Viu, gente? Hoje eu não tô tão nervosa assim. O tempo eu tava nervosa. Eu também. É falta de costume. Tipo, até pra desenrolar, conversar. Fazia muito tempo que eu não dirigia carro de embreagem. Eu tava muito nervosa. Você tava falando de dirigir. Eu tô falando em relação a tocar o vídeo do Toguro, né? É muita responsa. Também. Era por isso que eu tava nervosa. Não sei como que eu não tava tremendo aqui segurando a câmera. Mas é... É falta de costume, gente, com a câmera. Às vezes a gente fica travado no começo. Mas a gente tá aqui pra se desenvolver. Ainda mais no canal do Toguro. Puta que pariu, não é? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá embaixo lá. Vai lá embaixo lá só. É quantos aqui, Cabeção? Lá embaixo lá só. Acho que sim. Eita, como anda rápido. Esse galo aí. Olha o galo que morde. Olha o galo que morde. Não precisa falar nada não, só. Ah, só tá. Tá escrevendo. E aí, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Não, não aguantei. Eu pedi um galo. Cadê o voo? Subiu um chão de pedido galo, né? Cadê o voo? Subiu o voo? Ou ele foi lá chamar outra manhã lá. Diz as pessoas que quando tem medo, eles vão pra cima. Mas eu não acredito não. Não tem um subindo. Ah, eu não sei. Ele tá em posição de ataque ali, ó. Deixa eu chegar pra ele ver. Deixa eu chegar pra lá. Deixa eu chegar pra lá. Ó a patinha ali, ó. Eu soube ali, ela não desce não. Com medo dele? Com medo. Ela tem medo, ela tem pânico, horror. Ela tá aqui. Quando ela chegar ali, ó. Ela não desce mais não. E ele tá na aqui, ela não desce. Ah, ele tá mansinho ali. Chega lá perto dele, Naná. Hã? Chega lá perto dele. Ah, não, ela tá tranquila aqui. Tá ficando aqui, né? Não, não, nada. Será? Será? Vai vir na caixa, ó. Vai, pô. Vai, pô. Vai, pô. Não vai, não. Pega aí. Não vai. Ele não passou não, pode chegar. Aí se você bater o pé, ele sai andando. Vai morder, vai morder. Vai, mentira, mentira. Ai, caramba. Pega o galo na mão lá. Olá, amor. Tem medo também. Só uma aqui mesmo? Tem um. Ajuda pra caramba. E aí, então? Tamo junto, não? Não, não? Ajuda, Naná. Não, não. Não, não. De nada. Porque tu mande ela. Vamos com Deus. Tchau, Tchau, Tchau. Obrigado. Tá bom. Quem está do lado? Esse não é bom, não, mãe. Oi, tudo bem? Tudo bom? Oi. De nada. Licença, tudo bom senhora? De nada. Vem aqui bicho Tudo bem? Tudo bem? Que boa, vamos ficar tranquila O importante é que a gente está ajudando a senhora A senhora não, todo mundo né Tá bom? Até uma boa tarde viu Tchau Obrigada gente Tchau Então vai E vocês não vão subir na passamba não? Morreu, morreu, morreu Deixa ele sair ali das dente Ah tá Deixa eu tirar uma fotinha Não, imagina Tá bom, obrigada Sorrisando o rosto já faz As meninas já farão lá 22 anos Ela não vai filmar Outra cesta Eles vão deixar aqui mesmo Enquanto a gente vê Mas acho que dá tempo ainda não dá menino Dá tempo fazer É mais uma? É Mais uma além dessas? Beijo pra ele Obrigada Eu sei Eu sei Eu e o Léo Não saiba aqui no canal do Toguro Você vai sair no canal do Toguro Mãe, boa tarde, tá bom? Tá bom Tá de bom Tá de bom Não dá uma caixinha? Não, não dá uma caixinha Aqui é o do senhor É do senhorzinho? É do senhorzinho Ele vai descer aí O que eu vou descer e levantar Ah tá É isso É aqui, cachorro Pode, pode, valeu Eu vou descer aí, galera Agora, ó Você é bom, tudo bem, gente? Obrigada De nada Olha como Deus é maravilhoso, galera Olha isso aqui Sal Nossa, tava precisando de sal, véi E tamo trocando por Caboço Coqueteleira Tamo aqui no Sushitakera Trocando É, mano Deus é muito bom, velho Deus é abençoado Deus é tudo Porra, mano Eu vou trazer mais coisas amanhã Aqui no Sushitakera Mas ainda dá pra trocar por Colante Aquelas nossas linhas lá Lembrança Camisas, né? Olha onde nós tá, galera Race Tech Drag Race Team Juninho, né? Que tá com meus carros aí Tá com o Golzinho E agora ele Revisou aí a Montana Não, a Saveiro, né? Ó Ó o motorzão do Golzinho, filho Ó o Golzinho Ó o Golzinho, filho Aqui é meu filhotinho Tamo aí com o Camaro Filhotinho Tamo aí com a Saberosca Saberosca, pai E aí, pai Tá bem? Não foi no posto de gasolina, não, né? Não foi, né? Você é? Eu vi você mandando lá a foto Tá quebrado O que você fez aqui? Você trocou alguma coisa, hein? Tá mais bonito? É, dá mais geral, né, mano Trocou a correia aqui? Trocou uma correia Lembra da polia? Que era do Gol? Ah Tá aqui agora Caramba, velho Colocou uma polia do Gol Correia dentada Correia alternador Reservatório Aditivo Mangueira Lincou o carburador E esse vermelho não tinha feio? Cabo de vela Esse tinha Que é da direção hidráulica Ah Tinha uns cabos de vela também Feio? Não, é montado O original vem aqui, ó Ficou bom montado? Bem montado? Ficou, velho Ficou da aula Beleza Caramba, o carro ficou novo, velho Motor É, velho Beleza Olha isso aí, galera Tamo aqui no Juninho Race Tech Presa aí Que cuida dos meus carros E aí, o finãozão, pai Tamo, galera Os carros tudo aqui Com o Juninho coida E o Celtinha tá aí? Caramba, velho Celtinha, velho Olha os carros Os carros aí do Juninho Aquele Coida de todos os carros aí, galera Ó Olha que lindeza, velho Caraca, mano Olha os gols aí, Chorce Negócio sério pra cima Isso aí, escapamento Ele falou que vai mostrar Olha isso aqui, mano Isso aqui a gente já grava direto Mas olha o Celtinha, Felas Olha o Celtinha, Felas Olha o Celtinha da Dona Amélia, Felas Olha o Celtinha da Dona Amélia, Felas Olha o interior Tudo feito aí Caramba, mano A Dona Amélia tá como agora Nesse exato momento Lateral lembra que tinha aquele raladão Sim, tinha um raladão aí, ó Caraca, o Celtinha tá como Felas O Celtinha da Dona Amélia, velho Será que tem o cheirinho dela? Tá Esse Celtinha também lembra Só ela, né, mano Ah, meu pai Nunca vou te fazer Nunca, jamais Jamais Nunca Esse Celt aqui respira a minha mãe A cruzinha dela Deus a tenha E o que vai vir aqui no Celt, papai? Vai vir motor do quê? É um 2.0, né? 2.08 válvula E veio de onde esse motor Meriva? Esses carros motor saiu bastante Meriva, Vectra A mesma família que a gente fala, né? E agora estamos aguardando As peças estão na TNA, né? Que é quem tá fazendo a retífica aqui toda pra gente Eles vão... Estavam aguardando algumas peças chegarem Chegou tudo Aí agora começar a fazer toda essa parte de usinagem Tem que entender essa época agora Tá tudo um pouco mais difícil O fornecedor demora um pouco mais E aqui, vai deixar pra bateria? É, é a bateria original, né? Mas vai deixar aí e vai mudar? Ah não, é mesmo Não gosto muito de bateria atrás Essas coisas não Consome muito Tem que fazer igual Quando passar a gente vai ter que ser, né? Vai ter que ser atrás Porque é muito, o motor é grande É, não cabe Essa bateria eu ia pedir igual do Gol Já viu? Aquela grandona, Impact Não, eu acho que não dá Não cabe? Não dá altura Ah, tem isso Porque aqui ainda vai aquela churrasqueira que a gente fala, né? Que é aquela proteção que vai aqui em cima E aí você não vai conseguir pôr Tem que ser uma bateria comum E o motorzinho do Celta tá largado Tá ali? Dá pra leiloar ele? Sortear? Arrumar um dono Isso aqui, velho Sortear ele, galera Quem sabe? Sorteando o motor da dona Amélia, velho Turbo, módulo Completo, velho E aí, filhão Dá pra meter no carro aí Vamos ver Tem ele, tem o motor Passat Motor do Passatinha Então é isso, galera Se quiser montar seu carrinho Se quiser o mecânico oficial aí do seu carro Traz aí na HISTEC Olha a estrutura Tudo passa na mão do Juninho aí Na HISTEC A HISTEC Caralho, velho Olha o cheiro Quantos cavalos tem esse carro? Ah, esse aqui Com fio da depressão tem mais de mil Mil cavalos, velho Quanto vale um carro desse? Ah, velho É que hoje em dia pra venda é aquilo que gosta Você fica bravo que eu falo do gol Quanto você acha que vende? Quanto você acha que vende o carro desse mil cavalos? Mil cavalos? Golzinho? Quanto custa a roda Tudo importado, não tem quase nada Pouca coisa nacional Fala quanto você acha que vende? Sei lá, vou chutar, sei lá, não sei Se vende por 90 conto 100 conto Se for somar tudo é 200 200 sumiu num gol, velho Gasta, velho É igual você gasta no seu Não tem nada de grande dele Caraca, velho Você tem uma missão, tá, velho? Chegar inteiro em casa, velho Ah, com o Camaro ali? É, cuidado 60 por hora Não, é Deixa eu dirigir, cara E é isso aí, ó Cuidado com essa velocidade 40 por hora, tá? Não, não põe 40 por hora 60 é aceitável 40 não 60 é de boa, vamos ver E aí, gostou da estrutura? Tô louco, né? Parece elogio curioso Elogio curioso, mano Race Tech aqui é pesado E esse Audizão aí, pai? Caraca, velho Eu queria comprar tudo, velho Vamos trabalhar, pai Vender pra montar uma garagem um dia dessa Monta a Toburu Tech Pode ser, quem sabe Bora? Já faz a Toburu Tech Montei uma parada dessa aqui E quanto cada carro paga de aluguel aí, pai? Ah, nem todos, né? Só as vezes de corrida Mais algum aí, tipo Aluguel não, é um Custa aí de uns 1.500 por mês O cara paga 1.500 só pra deixar aqui Caraca Uma manutençãozinha, né? Tem vários planos que a gente faz, né? Alguns pagam garagem Outros pagam... Tem que trabalhar, pai Manutenção, né? Se fosse todos que pagassem isso aí Tava bem, né? Mas a estrutura é outra Então é isso, cara Pra cima E aí, pai? Fazendo um polante aí Pra trocar pro alimento A linha de produção nossa aí, ó Não paga, né, pai? A pia tá com nós aí também Fazendo Fazendo aqui Menina sai Senhorita enfermeira Dorme não? Nossa, minhas olhidas estão falando por mim Tá cansada? Tô um pouquinho Como é que tá sendo os seus dias aqui Na mansão Depois conheceu o Toburu A galera Tá sendo ruim? Não, não tá sendo ruim Tá sendo movimentada Mas tudo é questão de disciplina, né? Depois que se encaixar Aí já era Tá curtindo? Tá com nós? Eu acho que tô Tá curtindo ou sai? Bastante Por quê? Porque sim Gosto de todo mundo aqui Gosto de todo mundo aí Entendi E você, Bia? Tem as tretas 7 anos acompanhando nós E tá com a gente aqui O que você acha? É uma nostalgia, né? Manda real Tem novela? Tem mentira? Não Tem sim Tem novela? Tem Tem no canal do Médio Se você for Mas sinceridade O que você achou de diferente De ponto frato Pronto frato Pronto frato Pronto fraco Que coopera um com o outro E você hoje É uma verdadeira motivação Pra todos nós Ponto fraco Ponto fraco Convivei É, convivei Convivei Com a sua Yura, né? Que ela é chata pra caramba Gente Aqui tudo é emocionante Até as tretas Até as tretas E você, Bia? O que você achou? Tá curtindo? Tô curtindo demais, cara É uma fase da minha vida Que só tenho a agradecer Primeiramente a Deus, né? A você aí Pela oportunidade E tô aprendendo com todo mundo, né? Treino Agora que eu vou entrar em dieta, né? Logo mais Como ele vai passar Ficou pra cima, né? Pra cima, né, pai? Tá fazendo colante aí, galera O legal é que todos os colantes Que vocês pegam Tão passando na mão de cada um Eu já fiz um monte também Ó o Tiolão aí Ajuda os meninos aí, Tiolão Bora não, trampar? A gente tinha acabado Perguntei pro Bia Se tava fazendo colante Pelo cabo Ajuda o pessoal aí, pai Ó Deixa eu ver a hora, Félio Duas e meia da manhã Todo mundo trabalhando Todo mundo na edição Tô no zumbi hoje Olha o tanto de sexta Tô aí Bastante sexta, né? Tô aí pra Pros time de futebol aqui da quebrada Tô aí pra algumas pessoas Que tamo produzindo mais A intenção é E lembrando, mano Terminando a pandemia Ainda vou continuar esse trabalho Né? Continuar esse trabalho Mais pesado Olha o trampo aí Acabando, Félio Pega a visão do trampo Tá acabando, hein, mano Mano, mano Banda o show aqui de manhã Até agora, velho Pega a visão, Tio Ele tá dando um contorno Ali no trampo Pesado Mostrando que não acompanha No Insta Tá o Insta dele aqui, ó Se você quiser fazer um trampo Desse na sua goma Ele faz arte também Deixa um toque pra ele lá, Félio Vamos junto Tchau